Nós crescemos mais do que China, mais do que a Coreia, mais do que a Alemanha, Estados Unidos. O Brasil crescia, em média, durante duas, três, quatro décadas, 7,30%, 7,40% ao ano, trazendo gente de todo mundo. A maior colônia de japoneses fora do Japão, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália. Mas eu tenho uma dinâmica de crescimento muito forte, de 7,7%, 7,5%. No final do governo militar já estava crescendo 5%. Entrou a redemocratização, evidentemente não é culpa da redemocratização, é culpa do modelo econômico, inclusive os militares dos últimos dois mandatos, Geisel e Figueiredo, também praticaram o modelo intervencionista. Então o Brasil começou a perder dinâmica. O Brasil crescia já assim, no final do regime militar, com a democratização que foi chamada de década perdida, nós crescemos 2,5%. E continuamos descendo, até que o Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu zero. Então a verdade é que nós temos um modelo econômico perverso, intervencionista. Durante a campanha nós dizíamos, corrompeu a democracia brasileira e estagnou a economia brasileira, corrompeu a democracia do lado político e estagnou a economia do lado econômico.